Oi, eu sou a Milly e nesse vídeo eu vou apresentar a seleção de livros que eu lerei durante o Março Asiático. Nossa primeira viagem pela Ásia será para o Extremo Oriente, mais especificamente para o Japão. O livro que escolhi foi Querida Kombini, de Sayaka Murata. Keiko Furukura é a protagonista da história. Ela trabalha em uma kombini, que é um tipo de loja de conveniência muito comum no Japão. Ela tem 36 anos e sempre se sentiu deslocada da sociedade, não seguindo os padrões impostos por esta, como, por exemplo, arrumar um trabalho sério ou, pior ainda, arrumar um marido. No entanto, é nesta kombini que ela se sente satisfeita. Eu me interessei por este livro exatamente porque a protagonista não segue os padrões da sociedade. E fiquei curiosa em saber como ela vai lidar com essa problemática. A próxima parada será no Sudeste Asiático, com o livro Blackwater Sister, de Zen Cho. Nesta história, a protagonista é Jessaman, uma menina que vive com sua mãe nos Estados Unidos e que começa a ouvir uma voz em sua cabeça. Ela também é um tanto deslocada. Inteligente e formada em uma boa universidade, ela está falida e desempregada. Ambas retornam ao seu país de origem, a Malásia, de onde ela saiu ainda criança, e lá irá se envolver em uma disputa envolvendo fantasmas, deuses e segredos familiares. Me interesso muito por folclore, e este livro parece trazer um monte das crenças e costumes malaios. Já li outros livros dessa autora, que me agradaram bastante. Ah, em tempo. Para quem também se interessar, este é um livro recente, de 2021, e ainda não tem tradução para o português. Vamos a seguir para o subcontinente indiano, para a Índia Sombria, aquela ocupada pela população pobre, descrita no livro O Tigre Branco, de Arvind Adig. Lá vive o protagonista, que era comparado a um tigre branco na infância, pois se destacava dos demais. De fato, ele consegue ascender socialmente, algo difícil para uma sociedade regida por castas bem definidas. O livro é composto por uma longa carta do protagonista, que se apresenta como um empreendedor social, e ao longo dela há uma denúncia mordaz das injustiças que se perpetuam geração após geração. Um dos motivos que me atraiu para este livro, que traz uma cultura bastante diferente da nossa, é o fato do autor abordar um tema pesado com uma escrita irônica. Em tempo, há filme na Netflix baseado no livro, que pretendo assistir logo após essa leitura. Por fim, iremos para o Oriente Médio, mais especificamente em Israel. Em Fima, de Amos Oz, o personagem vive em Jerusalém, mas acha que devia estar em outro lugar. Eu fui atraída de cara pela sinopse do livro, do qual vou ler um trecho. Ao longo de sua vida, teve diversos amores. Foi um jovem poeta promissor, meditou acerca do sentido do universo, polemizou sobre os descaminhos de Israel, elaborou uma fantasia detalhada sobre a criação de um novo movimento político, e sentiu a ânsia constante de abrir um novo capítulo em sua vida. E Eilo agora, aos 54 anos, em seu apartamento, imundo, numa manhã cinzenta e úmida, travando uma batalha humilhante para soltar a ponta de sua camisa presa no zíper da calça. Tem como não querer ler um livro descrito assim? Essa foi a seleção de livros que pretendo ler até o final do mês. Se sobrar um tempo, tenho outros livros selecionados que talvez consiga ler. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Caso vocês também se interessem e queiram me acompanhar nessa jornada, deixem seu comentário nesse vídeo. Até!